Música Você vai, tudo contigo seu, quebra aí Agora vou dar aquela... Já preparando aqui pro Rodrigo mesmo que vai entrar Vamos soltar a Bahia um pouquinho aí, vai Bahia Olha Bahia Olha Bahia Campeão do Nordeste, viu? Música 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 Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que seria É mais que pensei, é mais que esperava, baby Quero ouvir Sou feliz o quê? Agora, não vai embora Não, 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 não Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais do que pensei Mais do que esperava, baby Sou feliz, quero ouvir vocês Agora não vai embora, não Não sei por que você expõe Quantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida E me moveu na minha história Cheio da bebê do duro por duro E da solidão que quem a porta bate Agora vai liberar tudo quanto a encostra Ei, 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 ei Barapapapá Gostava tanto de você Barapapá Gostava tanto de você Barapapapá Gostava tanto de você Barapapapá Eu fujo e corro nessa sombra, procuro e vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está o seu retrato E quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista, um pensamento em você Lá no alto vem com a gente Parapapá, gostava dando de você Parapapá, gostava dando de você Parapapá, gostava dando de você Parapapá, não lembra o pontão Parapapá, o prêmio é 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 o pontão Cawara de Iaquara Vamos na batucada Vai! Doe a barã para a sobremesa Doe a barã para a sobremesa Tombo, guaraná, suco de caju Doe a barã para a sobremesa Tombo, guaraná, suco de caju Doe a barã para a sobremesa Tombo, guaraná, suco de caju Doe a barã para a sobremesa Tombo, guaraná, suco de caju Doe a barã para a sobremesa Tombo, guaraná, suco de caju Tombo, guaraná, suco de caju Sous-titrage ST' 501 A CIDADE NO BRASIL Amém.